Olha, é isso mesmo. Para você que nos acompanha, nós estamos dentro da Superintendência de Polícia Civil. Vou chegar aqui agora com o delegado Esli Gomes, que é justamente quem está apurando esses casos que aconteceu no final de semana, inclusive um agora a pouco, aqui em breve. Delegado, aconteceu um caso de homicídio na sexta-feira e outro agora a pouco. O que é que vocês receberam de informação? Então, quanto a esse homicídio de agora a pouco, a vítima recebeu três facadas, nós já temos um suspeito, provavelmente autora, entretanto a gente tem que apurar mais informações a respeito da dinâmica do fato. Mas nós já temos uma linha de investigação que aponta para um suspeito. E do outro caso que parece que aconteceu na sexta? Sim, na sexta foi a situação que os jovens estavam conversando ali na esquina da Avenida Gugu Pá, com a Duque de Caxias, quando dois elementos encapuzados de moto passaram e começaram a atirar a esmo. Entretanto, um desses tiros pegou a vítima do Jefferson, de 15 anos, que infelizmente veio a óbito. As investigações iniciaram, foi feita o levantamento de campo, já temos algumas testemunhas que podem nos ajudar a começar a fazer a conexão do porquê, da motivação e da dinâmica do fato. Mas ainda assim, são investigações que estão no início, vão demandar um tempo, até porque não teve câmera de segurança e os autores estavam encapuzados também. É um pouco complicado esse trabalho de investigação, mas é possível que vocês conseguirem chegar mais aonde? Sim, é complicado, mas aqui em breve, quando acontece esse tipo de crime, as informações começam a rodar na cidade. Então, o nosso trabalho de investigativo é ir para a campo e colher essas informações. Pouco a pouco, a gente vai começando a montar o quebra-cabeça desses homicídios e chegar na autoria. Desse homicídio de hoje, a gente sabe que a pessoa tem testemunhas, ouve toda uma história. É mais fácil de chegar ao autor? Sim, o autor praticamente já está configurado, quem seja o rapaz, inclusive a motivação. Nós só temos agora que delimitar qual foi a reação, se foi uma reação legítima, se não foi, se foi um meio cruel, se foi violenta, entendeu? Toda essa dinâmica que diferencia na qualificação do crime. Nós estamos apurando esse trabalho de investigação da Polícia Civil, a galera aqui sempre muito competente. A qualquer momento, a gente entra com mais detalhes para você que nos acompanha, dando mais informações a respeito do andamento e também das possíveis prisões dos suspeitos de participarem desses homicídios que aconteceu aqui em breve. Já volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.